Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo e claro que o assunto do vídeo de agora é a estreia de Portugal na Euro e dentro desse tema a gente tem que falar desse cara aqui né, mais um festival de recordes de Cristiano Ronaldo na história do maior torneio de seleções da Europa a Euro, vamos falar muito sobre isso aqui, tem muito assunto para a gente falar e lembrando aquele ritual de sempre né, deixar o like, ajudar na divulgação aqui embaixo se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, copiando o link, espalhando os seus grupos de WhatsApp e de Telegram e Cristiano Ronaldo, a gente não se cansa de falar e ele mais ainda não se cansa de registrar recordes né com a vitória de Portugal por 3x0 sobre a Hungria, Cristiano Ronaldo bateu 3 recordes dentro da Euro primeiro jogador a disputar 5 edições, maior número de vitórias, o jogador que mais venceu os jogos ou que esteve presentes em vitórias da Euro e o principal virou isoladamente o maior goleador da história da Euro, considerando né, a fase final, considerando não eliminatórias, considerando só o torneio em si ele estava empatado nesse recorde de gols com o Michel Platini, ambos com 9 gols e com os 2 gols marcados pelo Cristiano Ronaldo o segundo do 3x0 de pênalti e o terceiro depois de uma belíssima tabela com o Rafa Silva, o Cristiano Ronaldo chegou a 11 gols mas esse recorde, não adianta a gente ficar falando aqui do Cristiano né, porque a gente, não, já estou cansado de dizer é um extra classe, é um dos maiores de todos os tempos e está aí escalando recordes e recordes, gols e gols aos 36 anos e vitalidade e tesão de jogar de um garoto, mas a seleção portuguesa cara, quem não viu o jogo, quem chegou e olhou o jogo só assim olhou o placar e falou 3x0, mole para Portugal, foi assim não, foi assim não, na verdade é uma atuação em que Portugal Portugal na maior parte do tempo encontrou muita dificuldade contra uma Hungria muito bem escalada, muito bem posicionada em campo com um 3x5x2 muito eficiente, que na maior parte do tempo foi um 3x6x1, protegendo muito bem a frente da área, a região do meio campo com 5 ou 6 jogadores no meio e Portugal com muita dificuldade para suplantar essa linha né e aí você viu um Bruno Fernandes muito sumido, Bruno Fernandes foi aparecer para finalizar os 22 do segundo tempo a gente viu um Bernardo Silva na maior parte do tempo afunilando muito para dentro e terminando de embolar esse jogo que já era muito embolado pela faixa central e aí a gente viu um Diogo Jota que até começou bem Portugal tem uns 10, 15 primeiros minutos muito bons, tem pelo menos duas chances de gol uma delas clara com o Diogo Jota, que ele acaba finalizando para o goleiro defender e o Cristiano Ronaldo estava livre do lado esquerdo, até reclamou e depois ali desses 15 minutos iniciais a Hungria conseguiu embolar, conseguiu agrupar esse time essas linhas muito compactas, protegendo o centro do campo e Portugal tendo posse de bola estou deixando aqui do lado as estatísticas aqui que o pessoal lá do SofaScore separou então você vê, 70% de posse de bola para Portugal, 11 finalizações contra 5 dessas 11 finalizações, 7 foram no gol estatística muito interessante, 4 chances claras que Portugal criou mas dessas 4 chances claras, 3 foram nos 10 minutos finais, que a gente vai falar sobre isso e também uma outra estatística muito importante que é chutes, finalizações de dentro da área que é finalizações que você conseguiu levar a bola até a área adversária Portugal finalizou 9 vezes dentro da área, então você vê que Portugal teve volume mas muito desse volume foi concentrado nos 10 minutos finais, por quê? porque até ali a gente viu um Portugal, a seleção portuguesa jogando com William Carvalho e Danilo então os dois, hora a um, sempre um afundando lá para fazer a saída de 3 mas não conseguindo chegar na frente e romper linhas e obrigar a Hungria a mexer com sua marcação então jogou com esses dois, mas Bernardo Silva funilando, Bruno Fernandes sumido então basicamente Portugal tinha os dois da frente, o Diogo Jota e o Cristiano mais o apoio de um dos dois laterais então acho que foi um Portugal, foi uma seleção portuguesa que na maior parte do tempo passou a impressão que estava travada, estava presa a Hungria passou a maior parte do jogo tendo a sensação de que seu plano estava funcionando que era congestionar o meio e tentar escapar mas aí aos 26 do segundo tempo o técnico de Portugal, o Fernando Santos, fez a alteração que mudou o jogo ele tira o Bernardo Silva e coloca o Rafa Silva e o Rafa Silva entrou colado na linha lateral do lado direito e indo para cima em todas partindo para o duelo individual, para o um contra um e assim Portugal desbaratou um 0x0 que era muito complicado o Rafa Silva, depois de uma jogada em que Portugal aí mais ou menos faltando 9 minutos para acabar o Fernando Santos fez outras duas alterações que ajudaram também tirou o William e botou o Renato Sanches que aí teve mais progressão, mais jogador fazendo essa infiltração do meio e tirou o Diogo Jota e botou o André Silva essa nem mexeu tanto com o jogo mas essas duas mudanças, Renato Sanches e antes o Rafa Silva deram muita força para o Portugal pelo lado direito e ali Portugal construiu o 3x0 o primeiro gol, depois de uma troca de passe com a bola indo e voltando sobra para o Rafa Silva na ponta direita ele cruza, a bola desvia encontra o Rafael Guerreiro livre mais ou menos ali na meia lua ele bate, a bola desvia e vai no gol e aí é o gol do Alívio logo depois, outra jogada jogada longa para o Rafa Silva ele ganha do zagueiro fica na frente, depois é puxado o árbitro deu o pênalti é um pênalti fraco é, mas foi pênalti e o VAR não podia tirar Cristiano bateu no canto esquerdo do goleiro e isso, o primeiro gol saiu aos primeiro gol saiu aos 39 o gol de pênalti do Cristiano aos 42 e aí aos 47 um gol espetacular de novo pelo lado direito envolvendo o Semedo envolvendo o Renato Sanches e aí o Cristiano saindo saindo lá da área e saindo do lado esquerdo trabalhando pelo lado direito começou uma tabela fantástica com o Rafa Silva até o Rafa Silva devolver para o Cristiano em condição legal já no bico da pequena área ele driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio cara, uma vitória excelente pelo resultado nem tanto pela atuação mas a forma como o Rafa Silva entrou no jogo o impacto que o Rafa Silva gerou na partida nesse jeito não era afunilando e procurando o toquinho indo para cima um contra um partindo ali para o confronto acho que o Rafa Silva está começando a cavar o seu espaço aí na seleção portuguesa e o Cristiano Ronaldo segue aí passeando nos recordes o que você achou da estreia de Portugal diz aqui embaixo nos comentários pode mandar aqui a gente vai trocando uma ideia e o resto você já sabe do ritual gostou do vídeo? like importante para a gente aqui o like e para você de graça não custa nada se inscreve no canal sininho das notificações dá aquela moral de copiar o link do vídeo copia o link aqui do vídeo no YouTube espalha no Telegram e no WhatsApp para a sua galera do futebol poder assistir também muito obrigado pela audiência valeu tchau 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 tchau